O legado da Revolta dos Mártires da Baixa de Caçãs é o tema do debate livre de hoje. Primeiro debate livre do ano de 2021. Esta efeméride foi assinalada ontem, fez ontem, portanto, 60 anos que aconteceu este triste acontecimento na Baixa de Caçãs, uma repressão das autoridades. Os compatriotas assassinados por então exército português na região da Baixa de Caçãs, província de Malãs, foi instituído o 4 de janeiro como dia dos mártires da repressão colonial. Tudo começou quando, contratados da Baixa de Caçãs, agastados com trabalho forçado e péssimas condições laborais e rendimento salarial ínfimo, decidiram paralisar o cultivo de algodão da empresa Cotonang. Estes trabalhadores eram retirados das suas aldeias e obrigados a cultivar o algodão nos territórios indicados pela referida empresa. A exploração laboral e a opressão, aliadas ao fim da Segunda Guerra Mundial e a independência de países africanos, com destaque para o antigo Congo Belga, atualmente República Democrática do Congo, cujo território partilha uma fronteira de 1511 km com Angola. ...desde 2006 sucedeu ao seu pai, Tiago Castume, secretário-geral da Associação das Autoridades Tradicionais, Tiago Catumo, e João Pedro Lourenço, é historiador. Os nossos agradecimentos, contamos ter também aqui o economista Eliseu Funs para fazer um enquadramento sobre a importância que se revestia naquela altura a produção do algodão, que era explorado por duas grandes empresas, a Cotonang, ou dois grandes grupos que deram lugar a Cotonang de capitais belgas e portugueses. ...pergunta. ...quando falamos da Baixa de Caçantes, significa uma harmonia da paz em toda Angola. Harmonia da paz porque foi uma ideia sublime que se criou para combater o colono. O colono, da sua vez, escravizou muita gente em Angola. Então tinha que escolher um lugar. ... É luz, é luz, é alavanca, é... ... ... ... ... Obrigado. Em 1907, tem instaurado o cultivo obrigatório do algodão na região de Catete. Em 1922, há uma primeira revolta dos camponeses já submetidos a essa exploração. Portanto, entre 1928 e 1930, a zona é, claro, submetida. Como sabe, as populações daquela zona são agricultores por natureza e sempre produziram. Mas a instalação da Cotonanga criou o sistema da cultura obrigatória, aqueles territórios estavam submetidos. Na cultura, naquele ano, essas pessoas não tinham o que vender e estavam sujeitas à fome. E quando tivessem que vender, estavam sujeitas ao modelo de exploração. Por exemplo, nós temos relatores que mostram que o algodão era sempre classificado como algodão de terceira. Para quê? Para não pagar o preço. E eles não davam condições nenhuma. Ao contrário dos agricultores europeus, por exemplo, que podiam ir a um bairro. em algum momento... Agora, não tendo sido atendido, essa situação se arrastou, levou a que chegasse um momento em que as populações já não podiam. Qual é o contexto? O contexto de revolta. São Paulo, por exemplo, que é o contexto que faz um momento em que a população já devia ter acesso a um país de flanadoras na África que começa em 60. Portanto, aí o cenário... Criou-se esse cenário propício. Mas, como eu disse, as causas são internas. Depois de... ...a proximidade com o Congo... É isso mesmo. É isso mesmo. Portanto, soldados mortos em função de um movimento de contestação, a primeira vez que isso ocorre foi na revolta da Baixa de Cassange. As vítimas, porque há números desencontrados, mas as fontes que vão se abrindo nos últimos tempos dão conta de pelo menos 10 mil mortos por entre a população angolana. Portanto, fontes americanas, a partir de... E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto